A zona portuária de Beirute foi sacudida por duas fortes explosões nesta terça-feira. De acordo com uma fonte de segurança e com correspondentes da AFP no Líbano, há dezenas de mortos e feridos. As explosões foram ouvidas em vários bairros da cidade. Segundo informações preliminares da imprensa local, as detonações seriam resultado de um incidente no porto de Beirute. Mas as circunstâncias e os detalhes do incidente permanecem desconhecidos. Nas proximidades do distrito portuário, os danos e a destruição são enormes. Janelas de muitos prédios e vitrines de lojas foram quebrados e nuvens de fumaça laranja podiam ser vistas no céu da cidade. A área portuária foi isolada pelas forças de segurança, que só permitem a passagem de agentes da defesa civil, ambulâncias e caminhões dos bombeiros. O Líbano atravessa sua pior crise econômica em décadas, marcada por uma depreciação monetária sem precedentes, hiperinflação, demissões em massa e restrições bancárias drásticas. Os problemas alimentam há vários meses o descontentamento social. Há uma semana, após meses de relativa calma, Israel disse que frustrou um ataque terrorista e abriu fogo contra homens que cruzaram a linha azul entre o Líbano e Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, atribuiu a infiltração ao Hezbollah. O movimento armado pró-iraniano, influente no sul do Líbano, é considerado inimigo pelo Estado judeu. Acusado de brincar com fogo, o Hezbollah negou qualquer envolvimento. Legenda Adriana Zanotto